Fala galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, retornando aqui galera, a série de The Evil Weaving E nós paramos aqui nessa parte, no segundo vídeo, se você ainda não assistiu, tem o primeiro e o segundo aí já no canal Esse aqui é o terceiro dessa série galera, que eu confesso, muito louca, muito louca mesmo, bizarrices, o jogo é bem bizarro E eu tô aqui nessa parte aqui ó, já tem dois indivíduos ali ó, só esperando eu passar ali pra me devorar Mas tem um sistema aqui de furtivo né, pra você pegar a galera aí por trás aí com a faca Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui no jogo, espero ver mais doideira aqui mano Que, nossa já no início já tá, tá frenético já mano Deixa eu ver aqui, eu vou pegar o cara ali mano, cadê ele? É, nossa dá pra botar fogo nessa, essa parada aqui Olha ele lá ó Nossa, tudo cheio de ferro cara Pô, tem um ali, tem um aqui Que eu faço hein Eu vou tentar passar assim Ah, dá pra passar, beleza Caixa Caixa, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Acabou pra você titio O cara tá tudo cheio de ferro cara Vou passar fogo aqui, que pelo jeito, se tem essa opção Como eu disse no último vídeo, no Resident Evil 1 tinha que fazer isso, senão os zumbis retornavam Então tem que queimar cara, tem que botar fogo neles Eu vou pegar aquele outro ali Na faquinha também cara Esse é o problema que ele tá virado de frente Ah não, virou de costa Virou de, virou de, ai meu deus, ai meu deus Ele me viu, ele me viu Ah, não, nossa, ele me viu cara Ele me viu Olha aí Sai Nossa velho Eu achei que ele ia matar Toma, toma Nossa, ele botou fogo em mim cara Caramba, que embaçado hein O cara todo lascado, cheio de ferro Vou fazer o mesmo esquema, vou pegar ele por trás Só que eu tenho que tomar cuidado ali, que tem um ali Ainda não me viu não né Vamo lá Devagar Engaixa Faquinha, faquinha Tchau Beleza Vou jogar fogo aqui nele Nem pode dar uma caixinha de bala né safado Eu vou pegar aquele velho ali agora O velho que matou Essas duas balas aí eu vou ter que economizar ela cara Não posso, não posso usar Vou deixar ele virar Perigos ele me ver aqui Beleza, virou Ai caramba Ai meu deus, ai meu deus Ele me viu, será? Nossa, ele me viu cara Ai vou pegar por trás Vou pegar por trás, vou pegar por trás Sai pra lá, sai pra lá Olha pra lá, olha pra lá Olha pra lá maluco Toma safado Que vergonha Pensando que Vou carbonizar você mano Aê Nossa, pegou fogo na Na parada aqui mano Ah, ele pegou a tocha Nossa, pegou no fogo Que barulho é esse mano Ah, beleza Tocha Que barulho é esse mano Tá, deixa eu ver aqui Seu em algum lugar pra cá Ixi mano, eu tô perdido já Eu vou Olhar pra ver se tem algum item Ah, tem um aqui Tem um item no chão Uma garrafa Ah, pra Não, eu vou ficar com o fogo Troca né Vou ficar com o fogo que é melhor Caixinha de fósforo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ah, caixa de bala Beleza Eu só quero É, deixa eu ver aqui mano Ah, esse aqui é o botão não Não Ah, ele soltou cara Não tô entendendo mais nada Como é que faz pra pegar o revólver Deixa eu ver aqui Mano, eu tô me matando nos comandos Apertar start Tá Bom, o bolinho ele pega ali a lanterna Na mão E o triângulo bate Quadrado Isso aqui não faz nada Deve ser algum poder, sei lá Algum item Poder Ah Será que é aqui Ah, entendi Ali ó Você aperta o Você clica o O L3 O R3 Desculpa E você pode colocar ali Os itens Ah, é isso mesmo Então eu vou colocar Colocar mais um item ali Colocar aqui Bom, beleza Nossa Mano Deixa eu mexer Só o revólver que dá pra mexer aqui É Deixa eu ver aqui É só o revólver que dá pra pôr É, acho que é pra colocar as armas ali, né Ah, não Ah, beleza 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 Colocar pro lado Não Nossa, ele tava com o sangue baixo Você seleciona Ele já Tipo, usa já o bagulho Então eu vou usar mais uma vez Encher o sangue aí Ah, agora sim, mano Agora o cara tá Renovado aí, mano Então eu tenho que usar aqui, ó Colocar pro Direcional aqui Pra trocar as armas E os itens que você Nossa, tem um cara ali, mano As armadilhas, cara Será que ele é pego nas armadilhas? Deve ser Tem que ser, né Ele me viu, cara Ah Olha aí R1 e X Beleza É só meter a faca Queima Ó, ó, ó Ó Sai, sai Sai O que eu fiz, cara? Nossa, era só queimar ele, mano Pô, que mancada minha, hein Sai fora, cara E agora, hein Eu vou lá pegar aquele fogo lá Pra dar nele Era só queimar ele Mas apareceu o R1 O R1 ali Pra você usar como opção R1 e o X Mas quando eu cheguei Mas quando eu cheguei pra dar a facada Não deu certo Cadê ele? Cadê esse maluco, mano? Aqui Sai Ai Ele me pegou, mano Toma Ai, pegou fogo Pegou fogo Nossa, bom Bom, hein Isso aqui Já era Não, mas era pra mim Ter matado ele ali Na armadilha, cara Agora complicou Tem um lugar aqui Um lugar lá Joguinho complicado, mano Joguinho complicado Tem mais armadilha aqui Será que ele vai me pegar? Acho que não, né Se eu passar de lado Não pega Tem mais um ali Nossa, agora eu não sei Pra onde eu vou Armadilha, olha Cara Que complicado, velho Olha aí os corpos Tem que queimar, cara Tá vendo? Tá vivo, miserável Que isso, mano Tá andando? Eu, hein Bom, pelo jeito Ali é a passagem, né Eu vou lá do outro lado Pra ver se tem alguma coisa E agora Essas armadilhas aqui, mano Nossa Que isso, cara Explodiu em mim Nossa, eu nem cheguei perto Cara Você é doido, velho Negócio explodiu em mim Pô, chateado, hein Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Sempre é bom pegar esses itens aí Que a gente precisa, né, cara Nossa, mano Tá foda, hein Tá foda Tá complicado Muitos lugares pra ir ao mesmo tempo, cara Será que eu consigo pegar ele aqui? Ah, ele vai me ver, cara Ah, ele vai me ver Ah, ele vai me ver Não, não me vê 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 não, se eu faço Tchau Agora eu pego ali o Foguinho dele Primeiro eu vou A fogo, né Tem uma seringa também O cara ficando fogo não queima Beleza O que que é isso aqui? Vai entrar? Ah, esse jogo tá me dando um nó na cabeça, cara Nossa, mais, mano Tá, vamos vasculhar tudo, né Deixa eu ver o que tem aqui Ó, mais uma armadilha Eu acho que dá pra desativar essas armadilhas Ah, dá, ó Não sei porque aquela Explodiu em mim Beleza, desativou Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Ó, tem, ó É o que é o... Ah, é o mapa É o mapa É o mapa Pelo jeito vai ter que colocar o mapa ali Não 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 dá Deixa eu ver o que tem aqui pra dentro Mais um tiozinho É uma mulher Cara, o que aconteceu aqui, meu Nossa, bastante itens, hein Olha, dá pra ficar debaixo da cama Deixa eu ver Ó, aquela gosma lá Mais um livrinho Não dá pra pegar Ó, dá pra ficar debaixo da cama Caramba, como é que esse cara entrou aí, velho É um exit Pra sair Vamos lá Vou pular a janela aqui É, acho que aqui era só isso mesmo Ou não? É, é o mesmo lugar Bom, o jogo continua Aquele lado Vamos voltar lá Deixa eu ver Vou ter que passar por Por aquele portão grandão lá, né Aí deu pra pegar bastante coisa ali, meu Só falta ter outro bicho louco daquele Mas cuidado com essas armadilhas aqui, velho Vou dar uma olhada aqui dentro Nossa, quando eu olhei aquilo ali Eu falei assim É alguém ali, velho A armadilha já me explodiu, já Deixa eu ver se tem uma coisa Ixi, tem um bicho aqui, velho Tem? Tem Cadê? Onde ele tá? Onde ele tá? Não tá aqui Aff, mano Dá pra queimar? Dá Nossa, ainda bem Dá pra dar um tiro e queimar ele Cara, não vi, mano Não vi, cara Não vi Tem mais? Mais esqueminha daquele Deixa eu ver aqui Eu nem peguei Tá aumentando ali Subi a vida dele ali, mano O que tem aqui? Não tem nada É, não tem Que isso? Nossa Ah, vai a armadilha, cara Amadilha Nossa, velho Que lugar é esse, cara? É outro lugar? Ah, não É o mesmo lugar Nossa, mais armadilhas Bom É levar o Esses caras Não sei como Sei lá Um infectado Não sei como posso Colocar O que é O que são Essas Essas pessoas aí Mas Quando tiver atacando Você correr Pra essas armadilhas Aí Pra Pra Você matar mais fácil Né? Tá, vamos abrir Esse portão aqui Vamos Beleza Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver o que tem aqui Tem nada Assim O Impressão que eu tenho, né? Desses monstros aí Bem parecido com o do Resident Evil 4, né? Tipo um humano Meio que infectado Isso era bem um zumbi É É É uma mistura E aí que eu faço agora, cara? Que isso, mano? Será que eu vou lá? E agora? É Que que eu faço, mano? Ah, eu vou Mas tem muito, mano Nossa, ele me viu Ah, não é possível, cara Que isso, velho? Ah, não Não dá Não dá Sai fora Ai, meu Deus do céu E agora, hein, cara? Ah, ele lascou Eu entrei num lugar que Nossa, mano Não tem como Não, não tem como, não, cara Meu Deus do céu Quantos, cara? Sai Nossa, mano Meu Deus do céu Ferrou, cara Ferrou Eu vou entrar naquela casa lá Vou pegar aqueles itens E vou sair fora, mano Não dá pra enfrentar, cara Não dá Não dá Não dá A não ser que tenha um molotov aí, né? Pra gente jogar lá neles Mas eu não vou me meter com eles, não, cara Tem muitos 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 mesmo O que mais tem aqui dentro? Mapa fragmento Beleza Ó, apagou Ah, será que apagado assim É melhor pra Pra despistar eles? Ou pra eles não me verem? Vou passar por aqui Mano, tem muitos ali, cara É, eu vou passar por aqui Vou vazar daqui, mano Não dá pra mim, não, mano Se tivesse uma metranca Eu queria ver Passar fogo nesses caras Esse jogo a gente sempre deseja uma, né, mano Eita Deixa eu ver Deu pra passar por aqui Tem ninguém aqui, não, né? Nossa, eu tô ouvindo barulho, cara Não, onde? Ô, Deus Não, onde? Não, onde? Ah, eles me viram, cara Aff, mano Não, mano Não, não Droga Droga, droga, droga Droga, droga Tem muitos, cara Olha aí os corpos Não dá nem pra botar fogo Ah, eu vou sair fora daqui, mano Não dá pra mim, não Acabou o fósforo Estão vindo atrás Eita, lascou Corre, tio, corre Meu Deus, galera Joguinho embaçado, hein Aí Não, não tinha como não O que ele vai fazer, mano Que isso, cara Eita Indiana Jones Nossa, o gordão, cara Sempre tem um gordo, né Eita É, passamos aí, galera Da Segunda parte Vou salvar aqui Passamos aí da segunda parte É por etapa, né Eu vou ver se eu gravo uma etapa Acho que fica melhor Pode ser que uma etapa também É Deixo o vídeo muito longo E não dê pra gravar Bom, eu vou chegar aqui Até o primeiro checkpoint Ah, tá cheio Então vamos usar um Vamos usar um aqui Olha, ele pegou uma espingarda agora Nossa, onde ele pegou essa espingarda? Usar Ah, vamos usar Vamos usar Vamos usar Tá, vamos lá Vou pegar a espingarda aqui Aê, mano Agora tem espingarda Não sei onde ele pegou essa espingarda Mas beleza Tá, eu quero colocar ali, mano Aê, beleza Beleza Espera aí, cara Tem que ter como colocar Ah, sim Beleza Que que é isso aqui Incendiário e bolt Hum, e isso aqui é o que? Posse um bolt Dá pra deixar ele ali? Não, não dá Uma caixinha de médico Aí, beleza Selecionei os itens ali, ó Coisa que eu tava tendo dificuldade de fazer Não tava entendendo muito bem ali o sistema Mas, beleza A gente não tá treinando Não tá treinando o jogo aqui, né Então Que isso Outro, mano Nossa, eu usei Beleza, aí Curou tudo Nossa, olha quantos corpos aqui, mano Aí eu vou ter que queimar pra passar Certeza Deixa eu ver se eu encontro o palito de fósforo Nesse lugar É ali, a caixinha de fósforo aqui Não, não é? É aquela paradinha de upar Esse barco, vai dar pra andar? Não Não, não dá É, eu acho que eu tenho que encontrar Uma caixa de fósforo aqui Pelo jeito Não tem como eu passar Apesar que o Esse lampião Poderia queimar, né, mano Poderia queimar Sempre tem uns assim, ó Será que ele chega a perder? Pera lá, pera lá Caramba, mano Tá complicadinho aqui no início Ah, olha a caixa de fósforo aí, ó Cego, não viu? Tá fogo Beleza Passamos Tem que ficar atento aí Tem bastante itens Oh, abriu sozinha, velho Celebridade Abriu as portas, abriu sozinha Alguém abrindo pra mim, né? Bom galera, chegamos aqui no checkpoint É, eu vou finalizar aqui o vídeo Eu volto com a série É, deixa aí nos comentários Que você tá achando da série Do game E é isso aí galera É, como sempre Deixa o seu like Adicione os favoritos Pra ajudar aí na divulgação do canal Compartilha aí com seus amigos Se ainda não é inscrito Se inscreva Para mais vídeos Obrigado aí galera Por assistir Até uma próxima E Falou Tchau Tchau.